Cozinha bem arejada, com uma ótima iluminação, temos aqui... Fala galera, salve salve Diogo, Medeiros na área e hoje eu venho aqui para contar uma novidade para vocês Nos mudamos! É isso mesmo galera, nós mudamos, saímos lá da nossa casa em São João de Lourosa, agora nós estamos aqui em Viseu, Viseu mesmo Em um bairro bem mais localizado, mais próximo do meu trabalho, mais próximo do shopping Palácio de Gelo, mais próximo também ao centro, aos supermercados Enfim, uma região bem mais localizada, nós vamos mostrar então neste vídeo o nosso apartamento Vamos falar também como nós conseguimos arrendar este apartamento, ok? E também vamos falar com vocês o valor, que na verdade provavelmente é o que mais vocês querem saber Quanto nós pagamos neste arrendamento, ok? Então sem mais delongas, bora para o vídeo! Bom galera, nós moramos aqui... Neste andar, nesses dois aqui, tá? Ali é o segundo andar Só mostrando para vocês a frente do prédio Essa aqui é a rua, nossa rua Então vamos lá! Bom, inicialmente Nós temos Estivão aqui Sinceramente Não sei Muito para o que isso é Mas creio eu que deve ser para Sei lá, receber uma Uma visita tipo Não é nem uma visita Tipo, sei lá Um entregador te entregar alguma coisa E para que você não tenha que mostrar a sua casa Aí você deixa essa porta aqui fechada Sei lá, creio que deve ser isso Mas enfim, vamos lá Começando aqui pela cozinha Cozinha bem arejada Com uma ótima iluminação Temos aqui Ela é toda planejada, né? Todos os Os eletrodomésticos Tudo que está aqui nessa cozinha São dos donos da casa Que nós chamamos de senhorio É um termo muito utilizado aqui Fogão então, senhoria Isso aqui é uma máquina de lavar Ok? Aqui nós temos Geladeira Minto Essa é a máquina de lavar Essa é a máquina de lavar Porém louças Mas não deixa de ser Aqui nós temos Essa vista Aqui da rua Da onde eu gravo Alguns stories O interessante desse apartamento aqui É que eles não tem janelas Na verdade são portas Elas são uma porta e janela, né? Traz bastante ventilação para dentro da casa, né? Isso é bem interessante Além de iluminação Aí nós temos aqui Esse é um apartamento Que ele contém dois quartos Os espaços São bem amplos Aqui nós temos este quarto Nós temos aqui Essa vista Maravilhosa também Top Onde a gente consegue ver a terra Não sei se vocês vão perceber aqui, ó Acho que é a serra Serra da Estrela Olha que vista bonita Top, né? Serra da Estrela Onde neva É um viseu aqui no inverno Provavelmente Vai fazer muito frio Provavelmente não Faz muito frio Tem um guarda-roupa embutido Ok Porta fechou Vamos para o outro quarto Não tem nada Conforme podem ver Que nós temos A mesma vista Porém de um ângulo diferente De hoje está bem bonito Este guarda-roupa aqui também Já estava É da casa Aquela cama do quarto ali É nossa Nós ganhamos Nós temos aqui O banheiro Então Saindo deste quarto Tem este quarto Logo ao lado Temos este banheiro E aí Tá bujudo Aqui este banheiro Já é de banheira Diferente da nossa outra casa E aqui galera Uma curiosidade Bastante interessante De Portugal Que a maioria das casas Aqui são com esses chuveiros Esses chuveirinhos aqui Essa parte de cima Para a gente Tomar banho na ducha E caso queira encher a banheira Aí a opção aqui Se abaixa o pininho E ele enche a banheira Agora eu vou mostrar a vocês A sala Aqui a gente mostra A realidade A vida de imigrante Aqui não tem nada de fake Aqui a gente mostra realmente O nosso início de Portugal A nossa vida O nosso cotidiano E a vida de imigrante É isso aí No início Tem suas dificuldades Nós infelizmente Ainda não temos nada Temos aqui Minha esposa maravilhosa Dá um ei Olá Essa mesa Nós compramos recentemente Com valor de 75 euros É usada Aqui nós temos Essa vista É a mesma da cozinha Bom galera Conforme vocês viram aí Através do vídeo Este apartamento aqui Diferente Da nossa primeira casa Não é um apartamento Imobiliado Nós ainda Não adquirimos Os nossos móveis Mas em nome do Senhor Jesus Com calma Com paciência Colocando sempre Deus na frente Já já a gente vai estar Imobiliando a casa Conforme Conforme o nosso gosto É até interessante Você está vendo Um vídeo dessa maneira Porque É a realidade De muitos e muitos Imigrantes Que estão na sua fase inicial Aqui em Portugal Vem com aquele Dinheirinho contado Então Muitas das vezes Esse dinheiro já está Destinado Para algumas fases iniciais Nossas aqui Não tendo Logo de início Esse dinheiro Para que seja Destinado para Compras de imóveis Ou eletrodomésticos Enfim Eu não estou aqui Para mostrar Uma farsa Não estou aqui Para mostrar Uma vida fake Realmente O intuito dos meus vídeos Serão sempre esse Mostrar a realidade A realidade dos fatos Aqui em Portugal Mostrar a minha realidade O meu cotidiano de vida Não que ele seja Também Uma verdade absoluta Onde que você tem Que se basear Nessa verdade Cada pessoa É uma pessoa Cada pessoa Tem Uma vida financeira Diferente Mas essa no momento É minha E provavelmente De muitos Ok? Bom, mas antes de falar Como eu consegui Arrendar Esse apartamento E qual o valor dele Eu gostaria De informar vocês O porquê Que eu não mudei Da minha primeira casa Eu vou deixar aqui Vou aqui Eu e algum dos lados O card Da nossa primeira casa Se você ainda não assistiu Corre lá E vê o vídeo Foi um vídeo bem legal também Mas enfim Nós mudamos Lá de São João de Loroza Justamente por conta Da distância Apesar do arrendamento Ser um arrendamento Mais em conta Era um pouco longe Então a gente Estava gastando Muito com gasolina E a gente Estava afastado De tudo De todos Afastado Do meu trabalho Estava um pouco Afastado também Da igreja Do supermercado Do banco Então tudo que a gente Tinha que fazer Tinha que ser feito De carro Então acaba que você Gasta muita gasolina Tem um desgaste maior Do veículo também Tem um outro Grande detalhe também É muito importante Que é a questão Dos ônibus Infelizmente Aqui em Viseu Isso não é Um problema De toda Portugal Nos grandes centros Eu sei Tem grande quantidade Tanto a questão Dos ônibus Dos autocars Tanto as questões Também de metrô Mas aqui em Viseu Infelizmente Os ônibus São bastante reduzidos É bem escasso Essa questão de ônibus E você depender De ônibus É bastante ruim Eu tenho carta de condução Mas por exemplo A minha esposa Ela não tem Então acaba que ela Ficava muito presa A questão de ônibus E também Muitas das vezes Ficava meio quilhada Então dependendo do horário Que ela tivesse Uma oportunidade de emprego Uma entrevista Às vezes eu tinha que Ou não dava Ou às vezes eu tinha que Sair do meu trabalho Para levá-la Então assim Então morar na aldeia Tem as suas vantagens Mas muitas das vezes Também tem as suas Desvantagens Então antes de arrendar algo É interessante a gente Avaliar esses pontos Ok? Mas assim Não tem nada a ver Com a casa em si Foi mais pela questão Da localização mesmo Agora como nós conseguimos Arrendar este apartamento Este aqui Diferente do outro Já não foi através De internet A minha prima Tem uma amiga E essa amiga Morava aqui Neste apartamento Enfim Ela estava Ela estava saindo Ela estava se mudando E como a gente Estava querendo Arrumar algo mais próximo Aqui Ela foi e comentou Fulano Fulano está mudando Por que você não vê lá A conversa com a senhoria Talvez antes mesmo Dela anunciar Vocês já conseguem Arrendar o apartamento Então foi isso que ocorreu Entramos em contato Com a senhoria Marcamos aí com ela De conversar De tratar Dos assuntos Aqui eles tem um pouco disso Muitas das vezes Antes de alugar Eles gostam de conhecer a pessoa Porque dependendo Do que eles tiverem em mente Qual for a primeira impressão Eles nem arrendam Então graças a Deus Ocorreu tudo bem Os donos são um casal Então eles gostaram muito De nós Graças a Deus E a história deles É bem interessante Que eles também Eles são imigrantes Eles saíram daqui De Portugal Novos E também foram Foram imigrar Foram lá para a Suíça E trabalharam muito Deram muito duro na vida Para conquistar Algumas coisas Aqui em Portugal Então eles dão muito valor Para quem é imigrante Então isso é bem legal A gente ficou bem contente Em saber Dessa história dele Desse início deles É algo também Que até é motivacional Eles sabem como que é O início da vida De um imigrante E enfim Eles fizeram Fizeram isso também Até por uma questão De ajuda Achei bem legal Isso Mas enfim Quanto pagamos De arrendamento Neste T2 Neste apartamento Com dois quartos Nós pagamos aqui 410 euros E o que está incluso Somente o condomínio Então água Luz Internet TV Telefone O gás Isso tudo É por nossa conta E o que Os donos deste apartamento Não solicitou Foi somente Uma renda Um calção E também um fiador Diferente da nossa Outra casa Que a imobiliária Eles não pediram A gente Fiador Mas neste Eles já pediram É um valor Que ainda Sinceramente Eu não acho Tão barato Mas em vista De como Estão os preços Aqui em Portugal Este apartamento No bairro onde estou Na região onde nós estamos É um valor É um bom valor Né Não é muito caro Também não é tão barato Mas é um excelente valor Então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado Deste vídeo Tenham gostado Da nossa casinha Deste bate papo Aqui bem rápido Se você gostou Já deixe o seu curtir Deixe seu joinha No nosso vídeo Comenta também O que você achou Do valor Deste arrendamento Ah e se você é novo Aqui neste canal Se você caiu aqui De paraquedas Neste vídeo Eu peço que você Se inscreva no nosso canal Beleza? Eu vou ficando por aqui Galera Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu!